Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. E antes da gente começar, já quero lembrar você que acompanha a gente, está escutando a gente, onde quer que seja. Não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa as notificações aqui para você ser notificado quando a gente lançar um novo episódio. E também já deixa o seu like aí, curte esse episódio, onde seremos você e eu batendo um papo mais uma vez. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, e o meu pessoal, e agora entrando no episódio, eu tenho um convite para te fazer. Vamos comprar um carro? E aí, o que você acha? Vale a pena comprar um carro? Não vale? Manda aqui nos comentários para mim, porque é sobre isso que eu vou conversar com você hoje nesse episódio. Antes da gente falar a respeito, se vale ou não a pena comprar um carro, e antes de você mandar aí nos seus comentários, também eu vou dar algumas informações sobre esse meio de transporte que é muito utilizado aqui no Brasil. O carro, o automóvel, é muito utilizado aqui no Brasil, e segundo a Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, nós temos hoje uma frota de quase 60 milhões de automóveis registrados aqui no Brasil. Mas, segundo dados divulgados pelo IBGE, nós temos uma frota de mais de 111 milhões de automóveis que são divididos em 21 categorias diferentes. Deve ter muito mais carro, muito mais automóvel por aí, porque aqui não foram contabilizados aqueles que circulam de forma irregular. Então, a gente tem de forma regular, ou registrados, mais de 111 milhões de automóveis circulando hoje no Brasil, o que é bastante coisa. Dessas 21 categorias que eles listaram na pesquisa, os carros, os carros mesmo, os utilitários, eles representam a maior fatia com pouco mais de 53% desse bolo. Então, carros dentro dos veículos automotores, os carros, eles representam a maior fatia, que são 53%. E em segundo lugar, mas bem distante, assim, o segundo lugar, mas que perde de lavada, lá atrás, vem as motos com um percentual de 22,2% dessa fatia de mercado. E quando a gente fala da venda de carros, especificamente de carros e de carros zero quilômetro, no ano passado, 2021, nós tivemos 1 milhão 950 mil carros vendidos, mais de 1 milhão 950 mil carros vendidos aqui no Brasil, carros zero quilômetro. Então, é um mercado que cresceu de 2020 para 2021 também, um pouco menos de 10%, mas é um mercado que cresceu, é o número de carros sendo vendidos. E a gente tem esse volume alto todo ano de automóveis, de carros sendo vendidos aqui no Brasil. É um mercado já conhecido, já consolidado e realmente a gente tem muito carro circulando. Mas, enfim, eu estou trazendo tudo isso de informação para te fazer uma pergunta. Vale a pena comprar o carro? Agora sim, você que ainda não respondeu, manda aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que vale a pena comprar o carro? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Por que não vale a pena comprar o carro hoje aqui no Brasil? Enfim, para que a gente vai comprar o carro? Eu quero conversar e debater contigo um pouco hoje a respeito disso, se vale a pena comprar o carro ou não, mas eu já quero separar duas opções que você tem para utilizar o seu carro e eu vou falar de uma delas só. Você tem o carro para conforto, você pode comprar para conforto ou por necessidade de trabalho, você tem que se locomover, você tem que se deslocar mais para uso pessoal. E tem o carro de comércio, o carro que é o seu negócio, que é você vender carro. Então, eu compro e vendo carro, eu compro carro por um X e vendo carro por dois X ou vendo por X mais dois, que seja. Compro por X e vendo por X mais dois. Se você é do comércio de carros, então comprar e vender carro para você, meu querido, com certeza vale a pena. Siga com o seu negócio. Não vou falar sobre você que é comprador ou vendedor de carros. Aqui é para eu falar a respeito de quem pensa em comprar o carro ou quem até já tem o carro, mas para uso pessoal, para conforto. Se vale ou não a pena. Independente se você acha que vale ou não a pena, tem uma coisa que é extremamente necessária e o carro ajuda muito a gente com isso, que é a locomoção. Você precisa se locomover. Simples. Você precisa sair de onde você está, você precisa sair da sua casa, ir para algum lugar. Você vai a pé, você vai de carro, patinete, bicicleta, moto, jatinho, foguete, não interessa, mas você vai para uma padaria, você vai para um hospital, você vai para o seu trabalho, você vai para a casa de parentes, amigos, conhecidos, uma festa, viagem, evento. Então a locomoção, ela é uma necessidade, ela é algo que acontece no nosso dia a dia, está presente. Ponto. Como você vai se locomover, aí entra o carro, que é uma alternativa. Se você está em uma cidade onde a bicicleta funciona como um bom meio de transporte, geralmente em cidades do interior. Você vai se locomover de bicicleta, é muito tranquilo. O trânsito é muito sossegado e os lugares são perto, são perto um do outro, geralmente. Você não tem muita subida, descida em alguns lugares. Então para se locomover de bicicleta, acaba se tornando algo muito simples, muito prático. Agora, se você está em uma cidade onde a bicicleta não funciona como um bom meio de transporte, não é prático, as distâncias são bem grandes entre um lugar e outro, ou tem um trânsito caótico, como é o caso daqui onde eu estou em São Paulo, você precisa de um meio de transporte que, em boa parte dos casos, vai ser o carro, é uma das opções, sendo o seu ou não, mas vai ser o carro. Ou você pode se locomover através de aplicativos de transporte, que brotaram aí na última década, lançaram vários, e agora a gente sabe que tem aqueles que são mais fortes, dependendo da cidade onde você está. E você pode também usar o transporte público. Então, como locomoção é uma necessidade, você tem que suprir de alguma forma. E as três formas que a gente encontra em uma cidade grande de suprir a sua necessidade de locomoção, são essas, transporte público, ou aplicativo de transporte, ou o seu próprio carro. Vamos avaliar cada uma delas, para a gente saber se vale a pena mesmo comprar o carro ou não, e responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Transporte público. A gente tem uma pedra no nosso caminho, é um prejuízo muito grande quando a gente fala do transporte público, com frente ao tempo que se perde, numa grande cidade, por exemplo. Você está aqui em São Paulo, você precisa pegar ônibus, metrô, trem, é muito mais demorado o processo para você se locomover do que se você for de carro. Em alguns casos, até o tempo ele chega a empatar, dependendo da sua localização. Mas, quando a gente olha para o conforto, aí você perde bastante. São duas coisas que a gente perde muito, quando a gente fica refém do transporte público. Tempo e conforto. A maioria dos lugares não é muito acessível para você chegar rápido em algum lugar, dependendo de transporte público. Se a gente for falar do final de semana, então, quem depende de ônibus, costuma demorar um pouquinho mais ainda para chegar. Só que você perde em tempo e conforto, mas você ganha no quê? Na economia. Porque, de certa forma, é barato se locomover. Então, financeiramente, você acaba economizando. Seu gasto se torna um pouquinho mais baixo. Só que, aí é que está. Quando você começa a ganhar mais dinheiro, você tem mais grana no bolso, você está começando a prosperar um pouco mais financeiramente falando. Você quer conforto e você quer tempo. A maioria das pessoas busca isso. Não, ao ato você vai procurar uma casa melhor, você vai procurar mais próximo do seu trabalho, para não demorar tanto tempo para chegar. Você vai querer mais conforto e vai querer ter mais tempo, mais tempo livre, mais qualidade de vida. Tempo e conforto somados são fortes componentes para você ter qualidade de vida. Então, quando a gente olha por esse lado, o transporte te dá uma boa economia, mas te consome um pouco mais de tempo e consome o conforto. Você não tem no transporte público. Quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você quer preservar o seu conforto e preservar o seu tempo. E aí você acaba querendo tomar uma decisão de, por exemplo, comprar o carro ou começar a se locomover usando os aplicativos de transporte. Então, esse é o grande probleminha do transporte público. Vai te consumir mais tempo, não vai te dar conforto, mas você economiza. Você tendo mais dinheiro, você quer ter tempo, você quer ter conforto, e aí você já começa a não se importar tanto em economizar com isso. O que pode ser um bom negócio ou não, vai depender de cada cenário. Quando a gente vai para a segunda opção, que são os aplicativos de transporte, você ganha muito no conforto em relação ao transporte público. Até em relação a você ter seu próprio carro, porque você não precisar dirigir, dependendo da cidade, uma baita mão na roda. Você não se estressa, você vai lendo um livro no banco de trás, por exemplo. Então, você acaba ganhando em conforto e ganhando tempo quando você acessa aplicativo de transporte, mas você pode perder, em alguns casos, não é sempre, em relação ao custo. Quando a gente vai para o custo, em relação ao transporte público, claro, você vai acabar gastando mais. Mas se a gente for comparar com a compra do carro, em alguns casos sai mais barato você se locomover por aplicativos de transporte do que você ter o seu próprio carro na garagem. Você vai acabar gastando menos, chamando o Uber o tempo inteiro, do que tem no carro na garagem ali. Em alguns casos, em alguns casos não, em alguns casos você gasta mais usando aplicativos de transporte, vai depender muito da sua demanda e depender muito também da distância que você vai percorrer, o quanto você vai usar o aplicativo, a sua demanda de verdade. Então, isso é o que deve ser avaliado. E aí é onde você tem que pensar. Qual que é o tamanho da sua necessidade de se locomover, seja transporte público ou por carro? Se a necessidade não for muito alta, talvez o aplicativo de transporte seja interessante. Fala, pô, eu estou em home office agora, não preciso sair tanto. Eu, se for sair, tá, tem ônibus, tem metrô, eu poderia pegar, mas eu quero mais conforto. Só que como eu só saio duas vezes por semana, ou saio uma vez por semana, faz sentido, nessa uma vez, eu ganhar tempo, eu ganhar conforto e, por exemplo, chamar um Uber. Eu usar um aplicativo de transporte aqui para me locomover, para eu não perder esse tempo e não me estressar com a falta de conforto do transporte público. Nesses casos, vai sair mais barato do que, por exemplo, eu tenho um carro aqui na garagem, eu só vou precisar usar ele uma, duas vezes por semana, mas ele está aqui, paradinho, bonitinho para usar. Eu comprei para usar só nessas duas vezes por semana, no máximo, ao invés de usar um aplicativo de transporte, por exemplo. Nesse caso, muitas vezes, vale a pena rever se esse carro na garagem não está te custando muito caro por ele estar ali parado. E, às vezes, você ter ali um aplicativo de transporte à sua disposição, seria mais fácil e mais econômico também para você poder utilizar, se a sua necessidade é baixa. Então, essa alternativa dos aplicativos de transporte, ela vai muito de você analisar a sua necessidade para saber se vale a pena ou não. E, quando a gente vai para a compra, se a gente for olhar, beleza, eu quero comprar o carro, eu ganho em tempo, eu ganho em conforto, mas e o custo? Isso é o que eu quero destrinchar um pouquinho mais com você, eu quero abrir um pouco mais o que compõe a compra de um carro para você prestar atenção e você poder decidir, você poder tomar suas próprias conclusões se vale a pena ou não comprar um carro. Então, vamos lá. Quando a gente fala do custo do carro, eu vou considerar aqui, eu fiz umas simulações, eu vou considerar o financiamento de um carro de R$60 mil, no valor de R$60 mil, que hoje, se você pegar um carro, entre aspas, popular, se você pegar um carro popular aqui, a gente não vai achar algo com preço mais baixo do que isso, do que R$60 mil. Falando de um carro zero, não tem. Se você pegar um semi-novo, um usado, aí sim você encontra algumas alternativas, mas zero abaixo de R$60 mil você não encontra. E a taxa de juros do financiamento, eu vou considerar um cenário de financiamento aqui, pela média, segundo o Banco Central, ela está em hoje, em agosto desse ano, estava em 1,8% ao mês. A média de taxa de juros de financiamento alto. Como vou considerar o custo efetivo total, na simulação que eu fiz, eu considerei o total de 2% ao mês de custo efetivo total. Toda uma arredondada, depende do relacionamento que você tem com o banco, você vai conseguir uma taxa boa ou não. Então, quais foram os componentes que eu destrinchei aqui para falar com você a respeito dessa simulação de compra de carro usando a estratégia do financiamento. Primeiro, financiamento, vou comprar um carro de R$60 mil, e eu vou dar uma entrada de R$20 mil. Tenho R$20 mil, vou lá, dou a entrada. O custo efetivo total desse financiamento vai ser em 2% ao mês e eu vou financiar em 60 meses. Vão ser 60 parcelas que eu vou fazer para não ficar uma parcela tão espremida em 36 ou em 48 meses. Vou financiar para 5 anos. Qual vai ser o valor da minha parcela com essas condições? Vai ser uma parcela no valor aproximado, arredondado de R$1.150 por mês que eu vou pagar. E o total dessa operação, o financiamento, ele vai me custar R$69 mil. Ou seja, eu dei R$20 mil de entrada, eu financei R$40 mil. Eu só acionei R$40 mil de crédito. Esses R$40 mil, eles vão virar R$69 mil. Eu vou pagar R$69 mil por ter pego esses R$40 mil. Ou seja, R$29 mil a mais de juros. E tem mais os R$20 mil que eu dei de entrada lá. Então, o custo total desse carro, ele vai ser R$89 mil. Aproximadamente de R$89 mil. Ponto. Comprei o meu carro. É só isso? Aí é que está. Não para por aí. Muita gente, quando vai comprar um carro, faz as contas e considera só até aqui. Faz a simulação de financiamento, tem o dinheiro da entrada, fala, tá, então vou financiar, vou fazer assim, pronto. Comprei o meu carro e está tudo certo. Porém, quando a gente olha o cenário de compra de um carro, a gente vê que, primeiro, o carro é um patrimônio que deprecia. Diferente, por exemplo, de uma casa, que fala, mas a casa também não valoriza tanto. Mas a casa tende a ter um ganho de valor ao longo do tempo. Ela tem índices que atualizam o valor da casa. O INCC, por exemplo, ela vai atualizar o valor do seu imóvel. Já o carro, ele tende a depreciar. Algo, um fenômeno muito diferente do que a gente tinha visto no Brasil nos últimos anos, aconteceu recentemente, que foi a supervalorização dos usados. A falta de insumos, os vindos da China, acabou fazendo a matéria-prima encarecer muito e não ter para produzir novos carros e a demanda por carro que continuava. Então, o preço dos carros subiu bastante e aí, no fim das contas, o seu usado, ele acabou valorizando. E aí, teve até uns memes nessa época de gente falando de carteira de investimentos e tal, e tal, e o Marea tinha valorizado 20%. O Marea 2000, por exemplo. Então, houve vários memes nesse sentido, mas é por conta dessa falta de insumos que acabou valorizando o preço do usado e, consequentemente, do carro zero também acabou valorizando bastante. Mas fora esse fenômeno que foi muito atípico, que nunca tinha acontecido antes, o normal é o carro depreciar ano a ano, porque você usa, o carro perde valor, tem modelos novos sendo lançados, então ele tende, o carro usado, a depreciar. Em média, eu não achei nenhuma fonte que cravasse aqui qual que era a desvalorização, a depreciação do automóvel anual aqui no Brasil, mas em média, ele deprecia de 10% a 20%. Em alguns lugares falam 20%, em outros falam 10%, no mínimo 10%. Quando você tira o carro da concessionária, o carro zero, ele automaticamente já perde 10% do valor. Então, vamos considerar nessa fatia de 10% a 20%. Eu vou considerar, na verdade, 10% para fazer o cálculo aqui do que eu vou passar para você. Mas tem a depreciação. Além da depreciação, tem o IPVA. Aqui, você comprando o carro, você tem que pagar o IPVA. Tem o seguro do carro. Considerando que você é uma pessoa responsável e prudente e vai colocar seguro no carro, afinal, pensando com a minha cabeça hoje, morando em São Paulo, é sem cogitação você ter um carro e não ter um seguro. Não dá para cogitar você ter um carro novo e não ter um seguro aqui em São Paulo. Então, considerando que você vai pagar o IPVA, vai colocar um seguro no seu carro, o custo de manutenção. Também, anualmente, a gente gasta em torno de... Também não achei nenhuma fonte que especificasse exatamente quanto era gasto de manutenção por ano. Alguns estudos dizem que a média é em torno de R$1.000 por ano com manutenção do carro. Pelo menos, aqui chutando baixo, os estudos falavam um pouquinho mais do que isso, mas arredondando para baixo, em torno de R$1.000 por ano com manutenção do carro. E, por último, combustível. O carro, você comprar e deixar ele parado na garagem, muito lindo. Mas, se você quiser tirar ele da garagem, você tem que colocar combustível nele. Senão, ele não anda. Considerando uma média mensal de R$500 de combustível. Tem gente que vai falar aqui que vai gastar mais, tem gente que gasta menos, mas, numa média razoável, o preço dos combustíveis agora que teve reajuste, foi cortado, os impostos foram cortados, então ele baixou um pouquinho. Vamos colocar na média de R$500 mês com combustível. IPVA, 4%. Então, para um carro de R$60.000, o IPVA vai acabar saindo na faixa dos R$2.400. E o seguro, com os três mesmos 4% também, que está bem dentro da média do que é pago no seguro de carro, que são os mesmos R$2.400, que seriam do IPVA. Então, voltando ali o valor da parcela, que era R$1.150, além desse valor, a gente tem que anualizar esses gastos, que são seguro, IPVA, manutenção e combustível. A gente tem que deixar esse gasto como se ele fosse uma fração mês a mês, porque eu não pago todo mês, mas aquilo está no meu orçamento, eu tenho que pagar. Se a gente for somar só esses gastos, vai dar um total de R$980,00 mês a mais no seu padrão de vida. Combustível já é na lata, R$500,00 por mês, você tem que abastecer todo mês e ponto. Manutenção não é todo mês, mas considerando ali em torno de R$80,00 por mês, arredondados, seguro IPVA 200 cada um, R$980,00 por mês, que o carro vai te gerar de custo. Mais os R$1.150,00 da parcela, a gente está falando de R$2.130,00 por mês de custo, que a compra do carro vai te gerar. E aí vamos voltar para a depreciação. Lembra que eu falei que eu ia considerar 10% só de depreciação? Você comprou um carro de R$60,00, depois de um ano ele estaria valendo R$54.000,00, certo? Perdeu R$6.000,00 de valor, R$6.000,00 dividido em R$12.000,00 dá R$500,00 por mês. Aí você soma os R$500,00 a esse custo mensal. Mas por que eu vou somar? Só depreciou o valor do carro. Não quer dizer que eu perdi ou tive que pagar isso. O seu patrimônio foi perdido. Então significa que se você for se desfazer do carro agora, você tem R$500,00 por mês a menos do que você teria quando você comprou. Ou seja, querendo ou não, é um custo. Seria um prejuízo que você teve durante esse período. Então, contando a depreciação, o custo total por mês que o carro vai acrescentar no seu padrão de vida, comprando, adquirindo um carro no valor de R$60.000,00 financiado nas condições que eu passei, vai dar o total de R$2.630,00 a mais por mês. E aí é onde eu te pergunto, esse custo, ele consegue ser absorvido por você no seu orçamento? Você tem condições de absorver um custo de R$2.630,00 por mês a mais, além daquilo que você já faz hoje? Se a resposta for não, talvez não seja vantajoso comprar um carro. Então, o que eu estou alertando aqui? Não é só olhar a parcela do carro. Pô, eu quero comprar um carro, é mais conforto, mais praticidade, eu quero sair no final de semana, eu quero ter o meu próprio carro para poder sair, para poder viajar. Igual aconteceu um caso há... Não faz muito tempo, foi no ano passado, se não me engano, finalzinho do ano passado, conversei com uma pessoa que queria muito comprar um carro, porque ela queria viajar. A pessoa gostava de viajar, queria ir para a praia, aí vai para outros estados aqui perto, Rio de Janeiro, vai para Santa Catarina. Pô, ir de carro, tranquilo, você pega às vezes no fim de semana, viaja ali 10 horinhas, você está em Santa Catarina, você consegue chegar, fica numa praia legal lá, vai surfar, fazer o que você quer, curtir o fim de semana e volta para São Paulo, por exemplo. Se você tem o seu carro, muito prático, mas se você vai fazer isso uma vez a cada dois meses, por exemplo, será que faz sentido você ter o seu carro, você comprar, ter esse custo absorvido no seu orçamento mês a mês, só para quando você quiser a cada dois meses viajar, você ter o seu carro na garagem ali, poder ir. Esse é o alerta que eu quero fazer para você. Além das opções, até lembrando aqui, uma que eu tinha esquecido, tinha passado o meu radar, além das opções de compra, aplicativo de transporte e o transporte público, você pode também alugar um carro. Hoje está muito comum os carros por assinatura, que o custo entre compra e assinatura do carro, eles não vão ser tão diferentes. Na maioria dos casos, a assinatura fica um pouco mais cara do que comprar o carro, só que você ganha muito em praticidade, porque você não tem dor de cabeça com documentações diferentes, por exemplo, contratar uma pólice de seguro, já vem incluso no contrato, você não tem preocupação com pagar os impostos do carro, por exemplo, a manutenção também, não é por sua responsabilidade, já está incluso, pelo menos as manutenções mais caras. Então, fica um pouquinho mais prático a parte do aluguel do carro, documentação, de compra e venda, essas coisas, nada é dor de cabeça sua. Então, acaba ficando um pouquinho mais prático, você ganha em conforto, é como se você tivesse o próprio carro, então conforto e tempo segue na mesma vantagem como se você tivesse comprado, o custo, na maioria das vezes, é um pouquinho superior, só que você não tem que desembolsar o valor da entrada, por exemplo, é só pagar as parcelas e você ganha em praticidade. Então, só essa ressalva aí vale lembrar que hoje tem muita opção de carro por assinatura, carro alugado, assinatura mensal, anual, bienal, você pode fazer, enfim, tem várias opções. Então, é esse alerta que eu quero fazer, essa atenção que eu quero que você dê a esse ponto de comprar o carro. Será que faz sentido? Será que vale a pena? E é o que você deve considerar para poder ter a resposta na ponta da língua quando alguém olhar para você, você que não tem carro, por exemplo, ah, mas por que você não compra um carro? Você já tem. Ou quando esse pensamento passar na sua cabeça, você falar, putz, eu não tenho carro, mas por que eu não tenho carro? Você já saiba a resposta do por que não vale a pena para o seu caso. Ou se vale a pena, porque pode ser que valha. Às vezes você não tem o carro, você não comprou ainda, mas pode ser que para o seu dia a dia faça sentido. Ou a pessoa te questionar, alguém te questionar, ou você mesmo se questionar, por que eu estou indo de Uber? Todo dia que eu vou trabalhar, eu vou três vezes por semana, eu sempre vou de Uber. Por que eu não compro um carro? Você sabe responder para você mesmo, sabe responder para quem te questionar, você ter certeza do por que você está fazendo essa escolha. O que você deve considerar para tomar a decisão se faz sentido comprar o carro ou não? Primeiro, qual que é a sua necessidade de transporte? Estou batendo essa tecla aqui, acho que o episódio inteiro, falando sobre quantas vezes para onde você precisa ir, quantas vezes na semana, e para onde você precisa ir, qual vai ser o tempo de transporte, no transporte público, por exemplo, qual vai ser o tempo de transporte num aplicativo, se você for chamar o carro, por exemplo, qual a sua necessidade de transporte, diária, semanal, mensal, considerar também, às vezes, você está em uma cidade, como São Paulo, e seus parentes moram em outra cidade, uma vez por mês, você está lá visitando, eles moram no interior, ou todo final de semana você volta para a cidade dos seus pais, para poder passar o fim de semana lá, não sei, mas para você saber se faz sentido comprar o carro ou não, primeira coisa, você precisa saber a sua necessidade de transporte, descobriu a sua necessidade de transporte, qual, segunda coisa, qual o custo mensal que você teria para ir de motorista de aplicativo todo dia, para atender essa sua necessidade todo dia, vamos pegar aqui um exemplo, vou para o meu trabalho todo dia, vou de segunda a sexta, eu gasto 30 para ir, 30 para voltar, beleza, segunda a sexta, vão dar aproximadamente 22 dias no mês, salvo engano, alguns meses menos, alguns meses mais, mas 22 dias no mês, eu vou de segunda a sexta trabalhar, vou gastar isso 22 dias no mês, 60 reais vezes 22, 1.320, só para ir e voltar do trabalho, fala, tá, mas aí no fim de semana eu vou para uma festa, vou para um show, vou para a casa de alguém, namorado, namorado, enfim, vou somar aqui mais no fim de semana que eu gaste por fim de semana mais uns 100 reais por fim de semana, beleza, então eu vou somar aqui mais 400, 400 reais vai dar 1.720 reais mês, faz sentido eu comprar o carro? Bom, pelo exemplo que a gente deu aqui de comprar um carro zero financiando 60 mil, o seu custo ele ia aumentar 2.630 reais por mês, contra 1.720, talvez não faça tanto sentido, ah, mas pô, ter o carro na garagem aqui é mó praticidade, é, vale 900 reais por mês? ou vale mais a pena esses 900 reais por mês você deixar guardado, você deixar investido? Fica aí o pensamento, mas esse é o ponto que você tem que considerar, não sou eu que vou te dar a resposta, não é nenhum outro influenciador de tal, amigo, primo, tio, ninguém vai dar essa resposta para você, você tem que fazer esse cálculo, você tem que fazer esse estudo e saber onde aperta o teu carro, você precisa descobrir se faz sentido ou não e aqui é só uma instrução de como você pode chegar na resposta mais certa para o seu perfil, então primeiro, qual a sua necessidade de transporte, segundo, qual o custo mensal você teria para atender essa necessidade usando só aplicativos de transporte, e terceiro, qual seria o custo para ter um carro? Eu levantei aqui um cenário, eu fiz um estudo aqui sobre um carro zero no valor de 60 mil reais, zero usado, que seja, mas no valor de 60 mil reais, tá? Ah, mas eu queria comprar um carro mais barato, eu estava pesquisando uns seminovos, uns usados mesmo, que ia gastar uns 40 mil, tudo bem, se aumenta um pouquinho o custo de manutenção, então, normalmente um carro que é mais usado, mais rodado, mais velho, ele vai acabar consumindo um pouco mais com manutenção, tá? Fora isso, o cálculo não vai ser tão diferente, então pega as premissas que eu passei aqui, só coloca aí dentro do cenário que você considerou e vamos ver quanto que vai ficar, qual o custo você teria para comprar o carro, considerando tudo que eu levantei, então, primeiro, a parcela, em caso de financiamento, segundo, IPVA, terceiro, seguro, quarto, manutenção, quinto, combustível, e sexto, a depreciação desse carro que você também deve considerar, porque é o seu patrimônio sendo diminuído ano após ano, tá? Lembrando, carro não é ativo, carro é passivo, e se você ainda não entendeu tão bem a diferença entre ativo e passivo, a gente tem pelo menos 60 episódios aqui do Money Play, você pode assistir, vai ficar muito claro para você a diferença entre um e outro, tá? Se não, quer ler um livrinho que fala muito sobre ativos e passivos, Pai Rico, Pai Pobre, ele dá a descrição ali mais detalhada possível da diferença entre ativos e passivos para você ter essa base também. Livro essencial para quem quer começar a se dar bem nesse mundo de finanças pessoais, tá? Então, o que você deve considerar para você tomar a decisão, bater o martelo e saber se é uma decisão inteligente ou não comprar o carro? Qual a sua necessidade de transporte? Qual o custo mensal você teria para atender essa demanda usando aplicativos de transporte, motorista particular, o Uber? E qual o custo para ter um carro? Se você tiver a resposta para essas três perguntas, aí sim, depois disso, colocado no papel, você tendo isso em mente já, aí sim, você pode responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Vale a pena comprar o carro ou não vale a pena comprar o carro? Se você ainda não respondeu aqui nos comentários, quero deixar de novo a oportunidade para você. Responde aqui nos comentários depois de ouvir tudo o que eu falei e também com a sua opinião sendo levada em consideração. Fala, pô, mas eu gosto porque é o meu sonho. Eu quero porque eu tenho o sonho de ter esse carro. Falei no episódio que eu comentei sobre a compra da casa aqui. Sonho não se discute, gente. Sonho está acima do planejamento. Por quê? Você vai se planejar para realizar o seu sonho, seja a viagem, a compra de uma casa ou a compra de um carro. Ah, eu tenho o sonho de ter um golzinho quadrado azul bebê que nem um amigão meu. Tem esse sonho de ter um golzinho quadrado azul bebê e cuidar do carro como se fosse filho. É o sonho dele. Vou falar para ele que não vale a pena comprar esse carro? Isso está em outro patamar, está em outra esfera. Agora, se o pensamento é só conforto e talvez economia, muita gente hoje acaba tomando a decisão de comprar o carro por achar que vai ser mais econômico, porque está gastando muito com o Uber, por exemplo, e acha que vai ser mais barato o teu carro na garagem, coloca na ponta do lápis. Leva tudo isso que eu comentei agora em consideração para aí você poder bater o martelo e decidir. Conhecimento. Se você tem conhecimento da situação, você consegue tomar uma decisão muito mais certeira. Fez isso? Fez a lição de casa? Aí você pode responder, você está pronto para tomar essa decisão. Comprar ou não com mais certeza de que você está fazendo a coisa certa. Show! Então, são esses pontos que eu queria trazer para você hoje, para você refletir e aí voltar àquela pergunta que eu fiz lá no início para você responder aqui nos comentários levando em consideração a sua opinião. Se vale a pena comprar o carro ou não. Me diz aí, vale a pena comprar o carro na sua opinião? Se você acha que sim ou acho que não, responde aqui nos comentários, assisti o episódio inteiro aqui. Acha que vale a pena? Manda agora. Por que você acha que vale a pena? Acha que não vale a pena? Manda agora também. Pô, Fabrício, eu achei que valia a pena comprar. Estava pensando aqui, mas depois do que você falou, as contas que eu fiz, cheguei à conclusão de que realmente vale a pena. Eu estava na dúvida, agora eu tenho certeza. Então, acho que não vale, fiz as contas aqui e para o meu caso, estava na dúvida e acabar gastando R$800, R$900, R$1.000 a mais por mês comprando o carro. E que bom que eu ouvi esse episódio e eu tomei a decisão mais inteligente que era não comprar. Além de assistir, além de responder, manda esse episódio para aquela pessoa que você sabe que está nessa mesma dúvida, está nesse impasse, que o tempo inteiro fica lá, nossa, mas não aguento mais não ter carro. Manda esse episódio, pode ser uma luz no fim do túnel para essa pessoa, para ela talvez não ter o carro, mas ainda assim, ela saber que ela não tem, porque para ela não valeria a pena, não faria sentido. Combinado? Espero ter elucidado algumas coisas aí para você que me acompanha, quero aproveitar a oportunidade novamente e falar para você que está assistindo a gente e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa também o seu like, clica aqui no botão para ativar as notificações para que você saiba o próximo episódio quando ele for lançado e também segue a gente lá nas redes sociais, arroba mandem play underline podcast e o meu pessoal arroba o Fabrício Duarte. Eu te encontro aqui com muito mais informação, com muito mais reflexão no próximo mandem play. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho